População de Coelho Neto, estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, ao lado do secretário de Segurança, Silvio Leite, conversando sobre a segurança do nosso município de Coelho Neto, alinhando algumas ações, trouxemos algumas demandas para que a gente possa melhorar a segurança do cidadão coelho-netense, para que o trabalho seja feito em parceria e o resultado apareça de forma concreta no nosso município. O secretário, temos confiança na polícia do nosso estado, na justiça do nosso estado, e sabemos que o trabalho em parceria, o governo do estado e a prefeitura, trará resultado para a segurança do nosso município. Queria agradecer a presença do nosso prefeito de Coelho Neto, o prefeito Bruno, que se encontra aqui. Graças ao prefeito em parceria, a época com o governador Flávio Dino, foi criado o 44º Batalhão no município de Coelho Neto. O governador Carlos Brandão nos determinou para nós implantarmos este batalhão. Estou dizendo ao prefeito que na segunda-feira que vem, no dia 26, estaremos implantando o 44º Batalhão em Coelho Neto, para atender Coelho Neto e região. Vamos aumentar o efetivo. Obrigado. 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 Obrigado.